DJ Yusaki, o maestro dos bailes DJ Jot original No baile do Singata, rola no putaria Ele tá canabacanabacanabacanabacanabucetinha Canabacanabacanabacanabucetinha 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 Canabacanabacanabacanabacanabucetinha Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bucetal DJ Yusaki, o maestro dos bailes DJ Jot original No baile do Singata, rola no putaria Ele tá canabacanabacanabacanabacanabacanabacanabacanabucetinha Bucetinha Se eu só quero ar de quatorze Eu só quero ar de quatorze Da xereca apertadinha que vai me dar buccetal DJ Yusaki, o maestro dos bairros DJ Jota original DJ Jota original